Um avião comercial de transporte de cargas trouxe a vacina do Rio de Janeiro. Veio nessas caixas de isopor, reforçadas com gelo. As 648 mil doses vão ficar pouco tempo na Câmara Fria da Secretarista do Auto Saúde. Já começaram imediatamente a ser enviadas para os postos de saúde. Essa caixa aqui, por exemplo, vai para Itumbiara, 200 quilômetros de Goiânia. São 20 mil doses que vão ser transportadas nesse carro especial refrigerado. Vai ser dessa forma que a vacina vai ser levada para todas as cidades do interior do estado. Porque dentro desses furgões, elas viajam na temperatura ideal e chegam prontas para ser distribuídas na sexta-feira. 191 mil unidades da vacina trivalente ficam em Goiânia e o restante vai para os demais municípios. Essa é a primeira remessa para imunizar apenas idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com doenças crônicas que apresentarem atestado médico. A próxima etapa, com mais 300 mil doses, chega no dia 16 de abril, data oficial do início da vacinação em todo o país. Até o dia 1º de junho, a intenção é vacinar contra a gripe A 1 milhão e 700 mil pessoas no estado que fazem parte dos grupos de risco. A partir do momento que você está imunizado e não propaga esse vírus, não dissemina esse vírus, a partir daquele momento você já está controlando a transmissão do vírus. Ela orienta que não adianta correria aos postos porque o cronograma de vacinação vai obedecer ao calendário. Na primeira semana, será idosos, os trabalhadores de saúde e também aquelas pessoas que têm comorbidade. Na semana seguinte, a partir do dia 21, será gestante, puérperas, até 45 dias após dar à luz e também as crianças. E assim sucessivamente, os professores, indígenas. O desespero tomou conta das pessoas nas últimas semanas por conta das oito mortes recentes. O deputado estadual Jefferson Rodrigues diz que é preciso preparar melhor a população para enfrentar a gripe. Por isso, apresentou um projeto de lei para que a partir do ano que vem, sejam feitos alertas e prevenção desde o mês de fevereiro. Dá autonomia ao Poder Executivo para que ele, através de utilizar os seus órgãos competentes, a Secretaria de Saúde, por exemplo, para fazer seminários, palestras, audiências públicas, para fazer uma campanha publicitária através de rádio, TV, redes sociais, enfim. Para que o cidadão, ele venha saber se prevenir.